Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, com a presença do nosso Francisco Marshall, à minha direita, aliás, nós temos aqui dois mestres, o Francisco Marshall e o Paulo Eden, Eden. Ah, sim, agora confete, Sergantino. Quer te expressar com clareza? Segue o Ledor. Segue o Ledor, segue o Ledor. Mas antes de apresentar a minha esquerda, eu quero trazer o Momento do Engenheiro. O meu momento de engenheiro desempregado, mas pelo CENG, o Momento do Engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento CENG, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção você engenheiro que busca sempre o melhor para a sua família. Faça com milhares de colegas que já garantiram saúde e bem-estar com o plano de saúde CENG Unimed. Sem dúvida, a melhor opção para os profissionais. Isto significa toda a qualidade dos planos Unimax, com mensalidades realmente diferenciadas. Ligue e comprove. E tem mais uma novidade para o Engenheiro de Caxias do Sul, de Bento Gonçalves, de Farroupilha e outros 15 municípios da Serra. O CENG e Unimed Nordeste acabam de firmar um convênio que passa a oferecer plano específico para os engenheiros de toda a região com mensalidades a partir de R$ 141,48. Seja qual for o seu caso, ligue. O DDD é 5-1, o telefone é 3230-1600. 3230-1600. E peço uma simulação. Acesse o portal cengi.org.br e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. E agora na minha esquerda, o doutor Bodanese, nosso querido amigo, meu ex-zagueiro. Continua jogando a bolinha ainda, doutor Bodanese? Agora estou na bicicleta, já passei em uma fase pós-futebol. Esporte olímpico. E o homem que sabe escolher o esporte, porque o cardiologista, se não souber escolher o esporte... Esporte dinâmico e saudável. Luiz Carlos Bodanese. E na ponta esquerda, o nosso secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, Vantúlio Jacine. Prazer em tê-lo aqui, secretário. Muito obrigado. E uma satisfação estar na companhia aqui de tão ilustres personalidades. Secretário, nós tínhamos uma preocupação, que foi uma preocupação concentrada na quinta-feira. Preocupação temos todos os dias, o senhor sabe qual é a segurança. Mas quinta-feira se divulgou tantas coisas aí pelos caminhos da web, que nem é bom imaginar. E todo mundo estava temeroso. Agora eu vou dizer, foi um dia que eu me senti extremamente seguro, foi na quinta-feira. Eu fiz um comentário sobre a atuação da Brigada Militar na quinta-feira, que foi fantástica. Eu nunca vi tanto policiamento nas ruas de Porto Alegre. Parabéns, secretário. A estratégia deu certo. Eu quero enfatizar que os policiais cumpriram com suas responsabilidades de proteger a sociedade. Todos os policiais que estavam escalados para trabalhar se fizeram presentes. E ainda nós reforçamos esse efetivo, porque não se sabia se todos estariam presentes ou não. Então, acreditávamos que sim. Daí a presença de mais policiais, um batalhão de recobrimento ao policiamento rotineiro, mais um batalhão de recobrimento, daí então ter uns mais policiais na rua. Por que escolhemos alguns pontos fora dos quartéis para que a tropa ficasse acantonada, vamos dizer assim, para segurar a quinta-feira, que ao menos pelos canais aí da internet prometia ser muito rude com a sociedade. Foi Arena, Beira-Rio, onde mais? Arena, Beira-Rio e outros pontos estratégicos. Estratégicos. E decorrente de que na vez anterior, algumas mulheres, algumas senhoras, ficaram na porta dos batalhões, constrangendo, constrangendo... Foi, é verdade. É, a saída. Então, para evitar esse constrangimento, se colocou, então, principalmente no Beira-Rio e também na Arena, viaturas e outros locais. E dali foram determinados que os policiais que entrassem de serviço dirigissem-se para esses locais. É, porque a gente sempre tem a brigada militar, com a característica militar, tanto é que a polícia é militar. Então, a disciplina militar, ela é inerente, é uma corporação que não tem direito à greve, né, que as manifestações são feitas pelas próprias mulheres. Embora não se discuta o direito que as pessoas têm em reivindicar que o salário seja pago em dia e tudo mais. Mas, por outro lado, também reconhecendo, acho que é, a situação do governo, os policiais realmente abraçaram a causa com profissionalismo, poucas vezes visto em situações semelhantes como esta. Então, eu estou encantado, tanto com a brigada como com a polícia civil, que não deixou de fazer ações pontuais, né, desbaratando, como está acontecendo aí a todo momento, quadrilhas que gravitam em torno do crime organizado. Aliás, eu quero registrar dois grandes trabalhos feitos pela polícia civil, pela brigada e pela polícia rodoleira federal. Só pela polícia civil, o sequestro aqui em Montenegro, de uma jovem, a quadrilha foi toda presa. Naquele dia. Mas era um trabalho que já vinha de investigação, que já vinha acontecendo. Outro trabalho que já vinha acontecendo, e aí já um trabalho integrado da PRF, Polícia Civil e Brigada Militar, foi em Siberia, onde se apreendeu 630 quilos de maconha e a quadrilha inteira. Então, foram serviços que estavam acontecendo, sem falar naquela outra quadrilha de assalto a banco, em Nova Roma do Sul, em que... Mais uma quadrilha de assalto a banco. Mais uma quadrilha, mais uma quadrilha, em que as polícias trabalharam 48 horas na fase final, até prender a quadrilha toda. Então, agora, secretário, o que me preocupa mais, e cada vez se ouve mais isso, foi preso alguém que estava fugitivo, já tinha sido preso outras vezes. Esse prende e solta deve ser um dano irreparável para o trabalho policial, não é o senhor? Eu acho que não. Certamente. Cada vez se flexibilizam mais as leis no Brasil. Pois é. E permitindo, então, que os crimes de alto potencial ofensivo venham a ser degradados na questão do cumprimento da pena. Vem diminuindo e vem se colocando com mais rapidez nas ruas de volta àqueles criminosos que deveriam ficar presos. E encoraja esses criminosos a seguirem no crime. Com certeza, com certeza. Estimula, né? Estimula. Eu também queria fazer um comentário. Eu também, quinta-feira, tive essa sensação muito boa. Eu saía de casa cedo. Até no hospital nós achávamos que pudesse ter menos afluxo de pacientes, coisa que não aconteceu. É, não... Então, realmente, eu acho que, assim, a Brigada tem exercido uma ação e é notável. Eu acho que quem acompanha, assim, o denodo com que a Brigada e a ação da polícia como um todo, tem permitido, eu acho que, uma tranquilidade para nós todos, apesar da situação que se vive, uma situação de facilitação... Mas essa situação é de degradação, vem através dos anos. Há 30 anos atrás, dizem, olha, do jeito que está, nós vamos rumar para ter um Estado aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como está o Rio de Janeiro. E olha, e aconteceu. Nós fomos para uma situação... É pena que chegou na mão dos senhores, ou, por sorte, chegou na mão do governador Sartori e na sua, né? Porque esta situação, ela não é de hoje. Vamos ser ingênuos achar que hoje, que a criminalidade resolveu desembarcar em Porto Alegre e atuar. Não, ela vem progressivamente acontecendo. É que a nossa memória esquece muito rápido. Isso ampliam as causas da violência, a angústia social, desemprego, sete fatores, a crise das ruas. E aí também uma dialética muito interessante. A ocupação do espaço público é o melhor inibidor da violência. Na noite dos museus, Paulo Sérgio, nós realizamos um imenso sucesso no mês de maio, foram mais ou menos 20 mil pessoas que deram os museus em uma noite e a lotação que não tem em um ano inteiro. Parabéns. Então, houve um fluxo imenso na Praça Alfândega, tomada de gente feliz, famílias, turistas, jovens, em festa, com agenda cultural. Não foi registrado nenhum incidente de ordem alguma, agradeção ao patrimônio, dano ao acervo, briga de qualquer... Nada, 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 nada. Perfeito. Mas se tinha esse clima, o povo fez a aposta, não se intimidou. Muitos procuraram a produção, queriam saber se haveria reforço de segurança. Foi solicitado. Não houve. Ainda assim, a presença do público na rua foi o fator inibidor. Então, eu acho que, em hipótese alguma, a gente pode se intimidar. Nessa quinta-feira, a escola da minha filha, o João XXIII, que é o lado, suspendeu aulas e outros tantos escolares, suspenderam a PUC, suspenderam, outros suspenderam. A URG se manteve serena. A Uniriter se manteve também. Serena. E nós tivemos presença normal, total normalidade em todos os campos, não pudemos intimidar. A gente tem que seguir a vida, seguir o fluxo e não se intimidar, porque isso é chantagem que não se compra. Eu queria também lhe dizer o seguinte. Se a covardão é pior. Acrescentando essa questão de que não houve, né? Houve sim. Houve o vídeo monitoramento e nós fazemos de dentro da secretaria. O que houve é a otimização dos efetivos, que são pequenos. Os nossos efetivos são pequenos. E eles são alocados para onde estiver acontecendo o crime, chegando junto com o crime. No centro histórico de Porto Alegre, ele é praticamente cercado eletronicamente por câmaras. Há um cercamento eletrônico. E nós monitoramos da secretaria e de lá nós despachamos as viaturas para os locais que estejam acontecendo. Então, foi incluído o museu na atenção, lá da secretaria, para que se houvesse qualquer anormalidade, imediatamente as equipes que estão trabalhando no centro da cidade já se dirigiam para lá para tomar as providências. Mas o secretário certamente sabe que a percepção da força policial pelo meliante é um fator inibidor preventivo. Com certeza. Então, as pessoas veem a viatura e naturalmente mudam de rumo. Então, é essa presença que foi... E é impressionante também. Essa ausência que foi notada. Quando tem a presença do homem e do cavalo, a sensação de segurança é ainda maior. É impressionante. O sentimento é simetria, porque a demanda cultural não merece o prestígio do futebol. Não, o futebol... Quando... Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. A presença... O secretário sabe a minha opinião. Gera receitas, imenso... Um evento privado, como é o futebol... Tem que pagar. Contar com o brigadinho lá dentro... É, hoje é só tropa de choque, né? Sim. Hoje é só tropa de choque a nível de pelotão. Toda segurança é feita... É uma segurança privada. Não tem mais aquele policiamento. E no futebol, geralmente, espera-se uma quantidade muito grande de pessoas. Agora, o Rio Grande do Sul já não tem mais efetivos que tinha antigamente. Os efetivos estão muito diminuídos. Quantos brigadianos tem hoje, secretário? Aqui, né? É, é um número bem pequeno. Quanto? Bom... Não, o governador Jair Soares, que no tempo dele... Quanto tempo? Trinta, mais de trinta anos que ele foi governador, eram trinta e dois mil brigadinhos? Certamente. Era o dobro que nós temos hoje. É, dobro. Então, nós podíamos ter policiais fazendo a presença em todas... E a cidade também era menor. Também em todos os locais naquela época. Hoje já não temos isso. Então, nós temos que usar tecnologia para sabermos aonde o crime está acontecendo, para otimizar o emprego daquele pouco efetivo que nós temos. E assim, dá as respostas que nós estamos dando. Nós aprendemos, prendemos 120 mil pessoas. E aí entra na pergunta da flexibilização das leis, né? Então, prendemos 120 mil. E este ano já prendemos mais do que os 120 mil do ano passado. Então... Mas a SUSEP está no seu guarda-chuva. Quando é que teremos novos presídios? Aquele presídio de Bento Gonçalves, que foi liderado pelo Jair Johnson, lá, que é uma beleza, fui visitar. E que agora a ampliação dele, não sei se já foi, já conseguiu usar, faltava... Ainda não foi ativada e está faltando... Que é espetacular. Está faltando um pouquinho para a conclusão das obras lá. Agora, dentro do plano de segurança, o governador Sartori autorizou o concurso para a SUSEP. São 700 novos servidores que serão alocados no complexo de Canoas, no presídio de... Vai funcionar o complexo de Canoas, então? Com certeza. O complexo de Canoas padece de um equívoco de planejamento decorrente do terreno. O terreno é uma panela. E no fundo da panela estão três presídios. Esqueceram de colocar o bombeamento de esgoto, de tirar o esgoto dali e jogar para cima, para as redes. Então, isso nós constatamos agora. O empreiteiro entregou. Não foi planejado. Não foi planejado. Então, nós estamos... Planejamento, controle... Então, nós estamos fazendo uma... Mas que pagamos por ele, pagamos. Pode ter certeza. É melhor pagar três vezes a mesma coisa. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, do nosso CREA RS. CREA RS, em foco. Uma das principais metas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia neste ano é a implementação do Programa de Atualização Profissional, o PAP, que irá contribuir para a capacitação dos profissionais para o mercado de trabalho. Serão oferecidos cursos de aperfeiçoamento técnico em todo o Estado, contando com o apoio das entidades de classe. Veja mais em www.creia RS.org.br. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Valorização e Defesa da Área Tecnológica. Chegou o aplicativo Unicred Mobile. Com ele no seu celular, dá para consultar saldos, extratos, lançamentos, realizar transferências e qualquer outra operação que você desejar. Acesse unicred.com.br, Unicred Mobile e baixe já o seu. Disponível para iOS e para Android. Verifique ainda a possibilidade de associação na Unicred de sua região. Unicred, mais valor para você. Eu vou abrir um espaço aqui para o telespectador. Paulo Sérgio, um país como o Brasil, que inventou a bossa nova, escolhe a Nita e o Wesley Safadão para a abertura da Olimpíada, convenhamos, é de uma insanidade que justifica bem o estado lastimável em que nos encontramos. Edson Leiria de Uruguaiano. O país do Vila Lovos, do Vinícius de Moraes, do Peixinguinha, do Rosas, do Milão. É uma lamentável... Patrimônio nacional, a música. Lamentável. O estandarte do Brasil, a boa música. Bota-se lixo. Isso é lixo, não é, música. Lamentável. Que bom que o secretário está aí. Chega de atemorizar a população. A Sônia de Tramandaí, secretário. Sim, as polícias estão trabalhando. Vem com a mão, você é a sua presença, né? As pessoas, até nesse ponto, se sentem seguras. Então, o secretário está atuante. As polícias estão trabalhando e cada vez prende mais. E cada vez se solta mais. Cada vez se solta mais. E não é os juízes, é as leis, essas coxas de retalhos que estão aí. Os juízes aplicam as leis. Não tem culpa, mas... Mas talvez seja esse o movimento de estimular uma revisão do sistema, né? O Moro indo lá falar sobre a necessidade de corruptos, talvez contamine outras leis, na verdade. Tem que rever, o Brasil tem que rever. Eu fico indignado com a história da, assim, não, jurisprudência. Tem jurisprudência, tem que mudar. Nós, na área médica, eu até gostei de dizer uma coisa, um comentário que eu queria fazer. Quer ver como é que é? Nós temos trabalhos com diretrizes. A cada três, cinco anos, a gente tem que atualizar a diretriz. Tem que mudar, mas isso é o momento. Essas diretrizes, a gente podia aplicar nas leis também. Novas diretrizes, né? Aumentar a pena, aumentar, sei lá. Revisar as leis, atualizar as leis. O Danese, eu acho que na hora que a sociedade acordar e se desapegar de tabus que oneram a justiça, vai mudar da noite para o dia esse quadro. Vou falar de um tabu sobre o qual, Paulo Serra, já discutimos aqui muitas vezes, mas é um assunto de opinião pública, precisamos ouvir opiniões diferentes, a descriminalização da maconha. Há experiências nos Estados Unidos, aqui no nosso país vizinho, Uruguai, de redução substantiva da criminalidade associada ao que aqui é delito e lá não é delito. Olha o volume de população carcerária, o volume de mobilização judiciária e policial empregada nisso, com efeito discutível, nulo, porque é um percentual da população que vai recorrer às drogas, que está, portanto, impulsionada, propelida a negociar com o mundo do crime e a estimulá-lo por meio do tráfico, enfim, de toda uma série de delitos que está associado a isso. Então, eu não sei, a sociedade precisa se acordar para isso, verificar que grau desse consumo pode ser tolerado no padrão sanitário, que grau, que tipo de controle estatal e policial, judiciário, é cabível, mas no padrão, como está, ineficiente e oneroso, não podemos passar o resto dos tempos. Os países... Seem preso no mito de que essa repressão é eficiente, sabemos que não é. Então, há uma chance de revermos o ônus da justiça e da polícia. Eu sou favorável à legalização das drogas, já discutimos isso aqui, vamos acabar com os traficantes e vamos identificar que são os nossos drogados, vamos recolher impostos em cima disso, e esse imposto vai justamente para entidades que poderão ajudar na cura. A experiência é o Colorado. A experiência internacional aponta ao contrário, a partir da China, das guerras do óptimo, da China, da Holanda, da Suíça, da Inglaterra, todos esses países trilharam esse caminho. Só que no ópio, na China, era liberado a quantidade que a pessoa quisesse consumir. Mas, secretário, o Estado não é contemporâneo. A experiência contemporânea está acontecendo nos Estados Unidos. Sim, eu sei o Estado... O Estado do Colorado, que apresenta indicadores extraordinários, objetivos, questão de opinião, indicadores para análise. Esse contexto que o senhor citou são muito exóticos. A guerra do ópio na China, o Vox, enfim... Eu disse do ópio... A Inglaterra, a Suíça, a Holanda, são casos diferentes desse que está ocorrendo hoje. E, assim, o que eu vejo nisso? Uma chance de desafogar a justiça, porque temos um problema sério aí, não temos? Agora, eu não acho que o Paul McCartney fumar maconha é um crime. O Paul McCartney fumar maconha, então não sabe disso, não sabia? Sim, sim. Não acho que ele seja um criminoso. Acho que crime é roubar, matar, corromper, extorquirir, sabotar, enfim. Isso é crime. Os crimes conexos ao tráfico de drogas? Gera o crime porque a ação dele é criminalizada. É a ilegalidade. Mas ela não é perversa. É o tráfico. O traficante... Não é uma ação perversa. O crime vem do traficante. Foi o pior momento nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos esteve nem seca. Foi onde se criou as grandes máfias em torno da bebida alcoólica. Quando liberou, acabou. É mais ou menos por aí. Paulo, na Zona Norte foi feito um toque de recolher. Por que, secretário? Não havia policiamento lá? O Adolfo está perguntando. Toque de recolher, assim como outras notícias... Mas quem fez o toque de recolher? Não, outras notícias inverídicas foram vinculadas nas redes sociais. Não teve toque de recolher? Não teve, não teve. Só um palhaçado que se criou. Houve uma agravação para o Rubem Berta. É uma ataria nas redes sociais. É, outras. Nas redes sociais... Extorsão da rede. É, houveram várias dessas daí. A Brigada esteve lá, fazendo operações, fazendo policiamento e não constatou. Paulo Sérgio, por favor, mande um recado para o prefeito. Passei agora na Avenida Borges, aqui no Goçador do Filho. Ali tem uma montanha de luxo e nunca vi a rua da praia tão suja. Por amor de Deus, mande limpar. Ô Paulo Sérgio... Tem que se identificar, senão... Avenida o quê? Borges com André. Borges com André. Borges o quê? Borges de Medeiros. Borges de Medeiros. Primo de Ramiro Barcelos, o ilustre cachoeirense, autor célebre de poema campestre, letra fundamental. Olha a alegria que eu vou estar entregando para o Paulo Sérgio essa belíssima edição do Antônio Chimango, recentemente lançada pela editora Belas Letras, de Caxias do Sul, após um trabalho de edição crítica, feita pelo nosso grande liderato, Luiz Augusto Fischer, e grande time de ensaístas que analisaram o contexto, a história, enfim, as questões socioeconômicas e políticas. E o texto restaurado, recomposto, capa dura, lindo. Puts, que velho. Vai, gente, olha, premiar a tua biblioteca. Melhor presente que eu já ganhei, pode ter certeza disso. E eu vou te dizer o seguinte, eu digo, brincando, mas é uma verdade, pelo que representou para nós gaúchos, o Antônio Chimango, para mim, é o Lusíadas da poesia gaúcha. Ah, é verdade. Deixa eu fazer uma breve notícia para o espectador, que não é obrigado a saber do que se trata, né? O Ramiro Barcelos era um médico, jornalista e político pródigo da República Velha, da primeira república no Brasil. e se desalinhou do PRR, então liderado por Borges de Medeiros, e desse litígio nasceu um enfrentamento que ele realiza nessa obra de um modo irônico, lúdico, poético, ao comparar o, então, o principal líder do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, a essa ave de rapina da campanha, o Chimango. Ele faz uma série de versos muito irônicos, muito engraçados e muito bem escritos, né? Dura, vai grande literatura mesmo, flerta com Martim Fierro, flerta com Camões, flerta com Canceneiro Popular, erudito, e daí nasceu essa expressão, Doravante consagrada, a caracterizando como chimangos alinhados a Borges de Medeiros e maragatos, os que discordavam dessa política. E essa foi outra grenalização da cultura brasileira que perdurou por muito tempo. Eu, Paulo Sérgio, era maragato, sem saber porquê, porque meu pai era maragato, não sei se ele sabia porquê, ele tinha uma fábrica de motorhome, então eu sou um motorhome chamado Maragatos, e eu não sabia porquê. E o charme no Rio Grande do Sul não tinha que ser maragato, né? Esse tipo é maragatório. Então, está aí agora esse marco histórico, né? Ramiro Barcelos, não é apenas uma rua, é o autor que escreveu com o pseudônimo Amaro Juvenal, essa obra que é... E duas grandes lideranças políticas, na verdade, é isso, né? Ela, em 2015, fez 100 anos da obra, em 2016, centenário da morte de Ramiro Barcelos, em 1916, ex-efeméride desse lançamento. Muito obrigado, Olho. Estou muito feliz, estou dizendo o melhor presente que eu recebi até hoje. Nunca fosse tão invejado. Enquanto uma determinada rede de TV estiver por trás dos eventos esportivos, vamos conviver com o lixo cultural brasileiro. O Júlio de Gravataí, e ele agora amplia aqui para o assunto das drogas. Diga o secretário que a droga no Brasil, ela é proibida, mas olha as cracolândes que nós temos nas grandes cidades do Brasil. A partir da despenalização do uso das drogas, em 2006, em 10 anos, o Brasil se tornou o maior consumidor de crack do mundo. O jogo do bicho não é proibido também? É proibido. E é só querer jogar, a gente sabe certinho onde tem. É verdade. Com um quadro assim, quadro negro, escrituagia, sem nenhuma descrição. Eu sou favorável na legalização do jogo do bicho. Não, legalização. Próximo do Palácio da Polícia tem vários centros de jogo do bicho, jogo do oce de bingo. É perto da universidade também. O secretário Jacine, parabéns, secretário. O senhor enfrenta uma guerra com determinada rede de televisão que faz terrorismo com uma, nem vou dizer aqui, ele fala de uma apresentadora que planta um negativismo contra a polícia do Rio Grande do Sul. É, de fato. Eu não quero entrar no mérito disso aí. Eu acho que está falando aí de responsabilidade social. É isso. Boa tarde, Paulo Sérgio. Está faltando na mesa o doutor Braulio Marques para acalentar esse debate sobre a segurança pública. Abraço, Roger Kessler, lá de Santa Maria. Secretário, obviamente o senhor sempre sublinhou a questão da inteligência. E eu acho que os controles de vídeo que Porto Alegre tem hoje, eu fui visitar, eu não conhecia da Prefeitura. Eu conheço lá da Segurança Pública do Estado. Da Prefeitura eu não conhecia. Achei perfeito. Lá também achei perfeito. Eu acho que precisa, talvez, uma interconexão maior entre os dois. Já temos. Já tem? Já tem. Então, é ótimo que isso aconteça. E nós temos disponibilidades para o pronto atendimento? E de onde parte o pronto atendimento na Segurança Pública do Rio do Sul? É. Em Porto Alegre, nós temos viaturas... Está tudo vigiado. Por exemplo, foi lá a festa dos museus. É. Então, nós temos as equipes que trabalham para atender o 190. E essas equipes que estão em pontos estratégicos da cidade. Quando a Câmara verifica uma ocorrência, ela despacha a viatura para atender aquela ocorrência. É assim que se faz o policiamento. Nós não temos mais efetivos para estar em todas as avenidas, em todos os eventos. Então, a tecnologia é essencial para aprimorar e ampliar a Segurança Pública do Estado. Hoje, nós trabalhamos no SISP, Sistema Integrado de Segurança Pública, porque temos municípios, temos 26 municípios que têm monitoramento eletrônico. A Segurança Pública e dos demais estados falam conosco? Nós falamos com os demais estados? Com certeza. Nós estamos conectados com todos os estados brasileiros e também com o Ministério da Justiça. Os municípios que têm esse esforço aqui no Rio Grande do Sul é que estão isolados. Eles têm o vídeo de monitoramento, mas o vídeo de monitoramento de Novo Hamburgo não conversa com o de São Leopoldo, que não conversa com o de Canoas. Então, nós estamos trabalhando. Vamos ter que, então, adquirir, não sei como ainda, uma tecnologia integradora destas daí para integrar os municípios, entre eles e deles, com a Secretaria de Segurança. E esse bloqueio dos celulares, que tanto transtorno causou entre os portuguares, será aplicado aqui? Pois é. Qual o plano desse... Porque o que eu ouvi, agora que isso se tornou um fato nacional, é que lá é o primeiro e único caso nacional de adoção rigorosa desses bloqueadores, que sabemos, né, o crime organizado. É, nós estamos com um problema jurídico agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 a 3 a ilegalidade das leis estaduais para fazer o bloqueamento dos... Isso aí é desta semana. Desta semana. Desta semana, tornando inconstitucional as leis, inclusive do Mato Grosso do Sul, uma lei que eu trabalhei nela. A lei do Mato Grosso do Sul, do Paraná... O senhor foi secretário, é bom ressaltar isso. Secretário de Segurança do Mato Grosso do Sul. É. Então, na época, nós fizemos isso e funcionava muito bem. Agora, o Supremo decidiu por 8 a 3 da inconstitucionalidade. Então, nós vamos ver quais são as consequências disso e ainda temos que estudar... A lei federal impede essa iniciativa? Algum impeditivo na legislação federal? Ou não tem lei. Não existe lei. Não existe lei. Então, alguns estados não existe lei. Como o Rio Grande do Sul, não tem lei. Os estados que têm no Brasil, dos 27, são quatro estados que têm. Bom, nós temos que saber qual é a amplitude dessa decisão. Agora, secretário, se não há lei, não é ilegal para mesmo. É, isso é mesmo. Ponto. Me parece lógico. Como o Rio Grande do Norte, que também não há lei, eles estão fazendo, né? É, então, isso tudo é uma questão que a gente tem que analisar bem, porque é tudo recente e é do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que me preocupa são os trotes. O 190 deve estar pleno de trote. Não existe como punir o camarada que passa o trote? É, nós levantamos... Queria ter uma punição severa. É. Isso é crime. Exemplar. Professor Leju, é preciso primeiro uma consciência da nossa sociedade que aquele instrumento ali é para proteger ela. É ele próprio. É claro, para protegê-la. Então, a gente sabe, são as idiotas. É. Mas, parece que fazem o mal. É, nós temos como condições, nós temos condições de fazer esse levantamento, demora mais um pouco, mas temos essa condição. E estão sendo levantados. E aqueles que houve a consumação do trote, ou seja, que foi despachada a viatura, foi a polícia lá e não existiu o fato, esse daí tem como responsabilizar criminalmente o autor desse evento. Paulo Sérgio, está faltando luz no Bom Fim, boa parte Petrópolis, no bairro Rio Branco. E sabe lá mais aonde? Terrorismo para as pessoas que querem assistir a abertura dos Jogos Olímpicos. Nosso amigo Miguel Aspes. Colorado dos quatro costados aí, o Miguel Aspes. Boa noite, Paulo Sérgio. Na penúria que estão os estados, por que o governo não toma coragem e se faz cumprir uma lei que já existe do teto salarial? Um exemplo que usou o frasista Ibsen Pinheiro, que ganha cinco pensões somadas, chega a 70 mil reais por mês. Isto é justo? Minha mãe recebe... O que está dizendo? Eu não sei se o Ibsen ganha tudo isto. Minha mãe recebe de aposentadoria um salário mínimo, Marcelo, de Novo Hamburgo. Eu não tenho ideia. Pode ganhar 70, não tem? Mas sabemos que tem salários exorbitantes, não é? Tem. Então, sem uma atenção nisso aí, não vamos sair desse buraco, não. Sem uma repactuação orçamentária, esse país não sairá da condição de barbárie em que vive. É bem simples. É, sim. Exatamente. Olha, dá uma infinidade de meios aqui que nem é bom pensar. Vamos à questão da saúde agora com o doutor Boda Neto. Eu tenho dois comentários que eu queria fazer, Marcelo. Eu tenho duas evidências recentes. Uma interessante, que é uma coisa que nunca é cansativo falar sobre isso. O sal e o risco cardiovascular. Foi feita uma revisão agora na revista Lancet, semana passada. Não, vamos dizer que o sal é bom agora. Não. Não, mas não é tão mau. Café era ruim, agora é bom. Não. O ovo era ruim, agora é bom. Não, não. Agora que eu me livrei. A história, assim, era que foi mais bem definida a situação. Ele é mais deletério para pessoas hipertensas, pessoas que têm pressão alta. Para essas, recomenda-se redução do sal, preferência abaixo de 5 gramas, 5 gramas ou abaixo dela. E isso vai reduzir complicações cardiovasculares. Infarto, AVC e morte cardiovascular. Se a pessoa não tem hipertensão, ela pode liberar um pouco mais sem exagero. Entendeu? Mas, assim, o que importa é que o estudo agora definiu... Antes tinha-se dúvidas nesse campo. Se faz... É 5 gramas? 5 gramas de sal. Nós, gaúchos, comemos de 2, 10 a 10. Isso vale que é uma colher de xílio. Não. Cada colherzinha de cafezinho é 1 grama. É 1 grama. 1 grama. Uma tampinha bique, de canetas bique, é 1 grama. Eu estou usando pouco sal. Está em sal. Então, 5. Mas o gaúcho come 10 a 12. No doresino, até 14, 15 gramas. Isso é muito. O sal aumenta a frequência cardíaca? Não, aumenta a pressão arterial e, como consequência, termina aumentando a pressão cardíaca tardiamente. Mas o problema é que aumenta a pressão. Ele aumenta a resistência. Mas não aumenta a frequência cardíaca? Não. Diretamente, não. Mas, depois do desarranjo que a pressão alta provoca, pode levar, com o passar do tempo, aumenta, porque o coração tem insuficiência cardíaca. E a outra mensagem, a dica de saúde sensacional, é o que está vindo do estudo chamado PREDIMED, o estudo da prevenção em doenças do Mediterrâneo, das pessoas que vivem no Mediterrâneo. Mostrando que as pessoas que aderem à dieta, comparado com as pessoas que não aderem à dieta, que é a dieta do Mediterrâneo, inclui peixes, hortaliças, verduras, o cálice de vinho, azeitonas, nozes e castanhas, leites desnatados, pulos desnatados. A pessoa que adere a essa dieta, ela tem 20% a 30% menos chance de ser morto por problema cardíaco e cerca de 20% da redução de câncer do intestino. É sensacional. Então, é uma dieta saudável, que as pessoas estão começando a fazer. É a dieta mediterrânea. É uma dieta mediterrânea. Você pode estar no Google hoje, que é fácil a informação. Mas ela precisa de complemento, né? A pessoa também precisa ir à Santorini dela, Delfos, Taormina. Não, não, assim, não é só. Precisa conhecer a cultura clássica, mediterrânea, a energia mediterrânea. Mas por que isso não vem lá? Eles vivem um ambiente muito bom, caminham, tem sol, né? Porque tudo isso começou com o paradoxo francês. O paradoxo francês, o sul da França, o pessoal vivia mais que os nórdicos, comendo a mesma quantidade de gordura. Mas o que que acontece? Na hora que o sul da França, eles têm essa dieta, por um lado, vivem mais felizes, caminham mais, tem mais sol do que os nórdicos que ficam em casa, comendo, engordando, não caminhando, né? E aí a incidência de doença... O magnésio é importante para o organismo? O magnésio, sim. Ele é importante porque é um eletrótipo importante, ele ajuda... O desembargador Caníbal, que é um paramédico, ele até está sendo processado por exercício ilegal da medicina, ele me receitou o magnésio. Não, mas assim, sem que tenha uma indicação, não está aprovado. Se a pessoa não tem espoliação, por exemplo, o magnésio espolhado, por exemplo, se você toma um diurético, tem diarreias ou tem insuficiência cardíaca, pode baixar o magnésio, aí isso pode comprometer. Agora, usar o magnésio, se a pessoa não tem nada, é igual a tomar chá de hortelã. Chá de hortelã ou chá da índia. Não adianta nada. Não adianta nada. E o potássio? O potássio, sim. O potássio é um pouco mais sério, porque o potássio, ele ajuda com o sódio, toda a atividade celular, atividade elétrica, do coração, por exemplo, e do seu coração. O sódio, o senhor falou, e o sódio, ajuda com o sódio. O sódio é necessário, então? Sim, o sódio é necessário, mas em doses baixas. O potássio, se tomado, ele contrabalança a necessidade do sódio. Isso é bom. E o potássio é protetor. Então, tem que se manter. Então, a pessoa que tem expolhação do potássio, por exemplo, o que se perde muito potássio? No calor, na sudorese profusa, ou pós-ginástica, a pessoa sua muito. Então, ela tem que tomar os alimentos chamados isotórios, que tem sais junto, não só água, porque a água não hidrata adequadamente. Então, essa é uma dica também fácil. No verão, sua muito, tome água mineral ou frutas. Água de coco, por exemplo, é maravilhoso. É um dos melhores repositórios de potássio e água de coco. Água de coco. E banana também, doutor? Banana, banana também. Agora, tem que tomar cuidado, a pessoa que tem excesso de gordura, excessivo, diabético, mas a banana é talvez a melhor fruta para repor potássio que se tem, junto com tomate, junto com melancia. Então, são dicas quentes aí. E o mundo da cultura, como é que vai? Aí temos dois. Posso falar antes de... Por favor. Depois tu assome. Que delante. Tu falaste no governo Jair Soares. Sim. Isso me fez lembrar a história que mostra a importância que uma vírgula pode ter. O governo Jair Soares mandou fazer, sei lá, milhares de outdoors que foram espalhados por esse Estado. O Aldor dizia assim, O governo somos nós. Ponto. Faça a sua parte. Ponto. Quem assina? Governo Jair Soares. Aí o gaiato, um grupo de gaiatos, se combinou e saíram, campo afora, e transformaram aquele último ponto numa vírgula. Aí ficou assim, Faça a sua parte, governo Jair Soares. Deu o poder de uma vírgula? Essa é a minha dica agora. Cuidado com as vírgulas. Coloque as vírgulas no lugar certo. Isso é verdade. Essa história aconteceu. Isso é mesmo que a história do mês de comer velho de quatro peças. Ah, bom. Aí não é problema de vírgula. Bom, se botar a vírgula, esclarece. Essa mostra o poder do verbo. Ah, do verbo? Ah, o verbo convida. A gente vê o sempre o chiquinho da vírgula. Quer ver outra de vírgula? Aí eu chamo a turma para o almoço. Vamos comer, gente. Tem vírgula, entre esses dias. Pelo amor de Deus, eu não queria. Claro, senhor. Olha, Paulo Sérgio, amigos, espectadores, acho que nesse fim de semana, quem não visitou ainda a exposição que está no Marques, Artistas Gráficos, da Editora do Globo, não pode perder a ocasião, porque é uma das melhores exposições do Brasil na atualidade e de toda a história do Marques. Ali está essa oficina gráfica extraordinária que tinha Nelson Buera-Fedrich, João Fálion, Edgar Keats, Gaston Hofstetter. Era uma escola. Era uma... Artistas estrangeiros que haviam vindo para lecionar na Escola de Belas Artes. Vitório Gueno. Ainda ativo, dando aulas e produzindo belamente. E produziram edições primorosas dos Simões Lopes Neto, dos Contudos de Andres, de toda a literatura. Eram artistas. Paula Ramos, uma grande historiadora da arte, minha colega na URIX, fez a sua trajetória em cima disso. Mestraram, doutorado, pesquisa e agora apresentou essa exposição lá. É extraordinária, linda, 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 linda. Então, estão não apenas as obras, os projetos gráficos, o seu contexto editorial, mas a produção em pinturas, em retratos do Fálion, por exemplo, as damas. Qualquer beldar de Porto Alegre queria ser retratada pelo Fálion. Eu estive lá no Marques, no dia seguinte, ao verminhagem, quando foi executado, num programa, a música no museu, ao quinteto para clarinete de Mozart, de Bramson, perdão. Lotou, e foi maravilhoso. Eu convidei os músicos para apresentarem isso no Estúdio Clio, o que foi feito ontem à noite, com a adição do trio para clarinete, piano e violoncello, nesse caso, com a linda Alessandrini ao piano. O deleite que é ver o estado de encanto das pessoas saindo de uma experiência dessas. Aí, secretário, sempre que eu vejo isso, eu penso. Cada distrito deveria ter um foco de emanação de arte. não deixa lugar para o mau pensamento, não deixa lugar para a violência. Esse tipo de felicidade, de encanto, de elevação do pensamento que a arte produz, não apenas essa arte erudita, todas as formas de arte, o teatro, o hip-hop, o canto de rua. O prazer estético. Então, nós também temos que olhar para a política de segurança ligada com a produção de qualidade de vida e que ofereça alternativa, plano de vida, sentido no espaço público. Paulo Sérgio, é o que eu mais penso quando eu vejo o efeito encantador das ações, das atividades que ali ocorrem, e também em outros lugares, em outros cenários de cultura excelentes que temos. Hoje, o pobre do Estúdio Clio luta contra a abertura das Olimpíadas. Tem um belíssimo espetáculo lá, comemorativo aos 100 anos de Edith Piaf, que ocorreram em 18 de dezembro do ano passado. Em vista disso, foi realizado um espetáculo em março, com grande sucesso, lotou e teve fila, para o qual veio o grande pianista de Bagé, mas erradicado no Rio de Janeiro, Rafael Vernet, acompanhado de Tássia Minuso, que ganhou o prêmio da canção francesa, da Aliança Francesa, uma pessoa especializada em canções franceses. Espetacular. E aí, ela organizou esse repertório Piaf, apresentará hoje e amanhã. É outro belo programa, para quem gosta de Edith Piaf, e quem não gosta de Edith Piaf, que se atreva. É um pouquinho da cultura que há aqui, mas, sobretudo, aqui nesse ambiente de debates... Que horas amanhã? 21 horas. Nem me atreve para enfrentar hoje, né? É, hoje. Hoje é 21 também. Também é 20, mas hoje... 21 horas. 21 horas. Mas hoje sabemos que o enfrentamento vai ser difícil. Vamos agora à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O CAL RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL RS. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Cimento transparente que permite a entrada de luz natural em ambientes fechados é a aposta de uma empresa de arquitetura italiana. O material de resina plástica consiste em um painel de cimento com vários pequenos orifícios que deixam passar a claridade, transformando as paredes em janelas gigantes. As aberturas têm entre 2 e 3 milímetros de largura e só podem ser percebidas por quem olha de perto, já que de longe o material parece concreto comum. E vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates com a doutora Daniela Cornelio da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornelio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan e hoje vamos falar um pouco sobre o fibroadenoma da mama. O fibroadenoma é um tumor benigno muito frequente, corresponde a 90% dos nódulos encontrados em exames de mama. Ele costuma aparecer em mulheres jovens entre 20 e 50 anos. Aproximadamente uma em cada quatro mulheres possui, mesmo que não perceba o toque. O fibroadenoma é sensível a hormônios femininos, podendo então crescer na gestação, na amamentação e após a menopausa ele costuma diminuir de tamanho. Ao exame clínico ele se apresenta como um nódulo móvel, de consistência variável, geralmente único e indolor, com um tamanho que não chega a ultrapassar 3 centímetros. Nas mulheres jovens, o principal exame de imagem para nos auxiliar no diagnóstico é a ecografia. Em muitos casos, pode ser somente acompanhado com exames periódicos. A evolução para câncer é extremamente rara, porém, frente a características como margens indistintas, um crescimento rápido, grande volume, a biópsia ou a remoção do nódulo se faz necessária. Consulte com um especialista. Boa noite. Boa noite, doutora Daniela. Obrigado. O Jorge Leffler, lá de Capão da Canoa, depois de consumado um crime de furto contra banco, o caso específico é de competência da polícia judiciária. É isso, senhor? Sim, se for banco privado, é da polícia judiciária estadual. Se for banco federal, será da polícia federal. Qualquer banco? Banco. Público, federal. É da polícia federal. Caixa e Banco do Brasil, por exemplo. Caixa e Banco do Brasil. Aí é a polícia. Os demais bancos da polícia estadual. Paulo Sérgio, chega de governos enganarem o povo com desculpas para não construírem presídios neste país. O Luiz Caldeira. É. De fato, há uma defasagem de mais ou menos umas 300 mil vagas no Brasil hoje. E note que existe um fundo penitenciário nacional no DPEI com um fundo estimado em mais de 5 bilhões. Todo ele contingenciado com verbas oriundas das loterias federais. De um modo que há esse contingenciamento. O Supremo recentemente decidiu que esse recurso não pode ser contingenciado. Mas ainda não sentimos os efeitos. É preciso que haja uma política nacional de construção de presídios. Mas não só de presídios. A segurança pública como um todo. Que a maior bobagem é o prefeito não querer um presídio no seu município. Ah, certamente. Certamente. Mas ele quer que haja as prisões. Ele quer que o crime não aconteça. Mas no município dele não. No município dele não quer. Todos querem a linha de ônibus. Ninguém quer a parada do ônibus. O ponto do ônibus. Manuel Azevedo. Reivindicar direito sempre é válido. Mas aterrorizar a população como fez. Estão fazendo alguns presidentes de sindicatos ligados à segurança pública. Chega a ser criminoso. Parabéns a vocês também com a iniciativa de trazer o secretário. É muito importante que ele venha e esclareça. Sem dúvida, os sindicatos das entidades, eles defendem. Eles não têm vinculação administrativa com a segurança pública, com o secretário de segurança pública. Eles têm autonomia administrativa, orçamentária e financeira. O Paulo Nascimento, lá de Santo Ângelo. Em vez de liberar as drogas, deveríamos responsabilizar os usuários. Não existe comércio em clientes. Esses intelectuais maconheiros agem em causa própria ao pedir a liberação das drogas. Toma. Tá, então eu vou entregar tudo. Vamos livrar da fecha. Não faça isso na minha frente. A gente vai te levar já direto. Professor Francisco Márcio. E maconheiro, dois crimes, não é? Não sei qual o pior. Esses intelectuais maconheiros agem em causa própria. É incluído, hein? Tô incluído. Não, eu não sou. É engenheiro maconheiro. Depois vai fazer prédio que cai. Eu não sou intelectual. Ah, então maconheiro é. Tá certo. Boa noite, Paulo. A bancada, pergunte nas pesquisas com a população se ela quer o enderecimento de todas as leis, porque isso não acontece. Se lá na Câmara e no Senado estão todos os nossos representantes, diga por que a população não tem voz e não tem vez. O Alexandre Carvalho Rodrigues. Bom, os nossos representantes são os deputados. Sim, pois é. Mas é o que ele está dizendo. Mas não fazem as leis de endurecimento que a sociedade quer. Nós colocamos lá. Agora, existe mais de 1.500 projetos referentes à segurança pública tramitando no Congresso Nacional e o colégio de secretários selecionou desses 1.550, entregou para os presidentes das duas casas, dizendo que aqueles 50 ali realmente interessavam para a segurança pública. Mas ainda estão tramitando. O Luiz Freitas quer justiça pelas próprias mãos. Pergunte ao secretário, o Antuírio Jacine, o que ele acha de deixar o centro sem policiamento para ver os vagabundos, o que vai acontecer. Eles vão sumir, por isso tem medo da população, se vão revoltar contra eles e não tem a polícia para defendê-los. E não deixar a imprensa chegar perto. É, isso daí é uma... Uma tese. É, uma tese difícil, né? Anarquista. Difícil. É, é, é uma tese anarquista. É uma tese anarquista. Nós estaremos reforçando o policiamento centro da cidade em breve. Programa especialíssimo, Pampa Debates. Parabéns. Pergunto por que o Rio Grande do Sul, há anos, as TVs dão mostros criminosos de frente, mas sempre de costas. O povo não pode conhecer suas imagens e se prevenir contra eles? Mormente, taxistas. Quanto, claro, os taxistas, conhecer a cara dos beliantes. Quanto ao STF, todos sabem que a maioria é aparelhada fraternalmente, o Barcelos lá de Pelotas. Existem algumas leis especiais que protegem a imagem das pessoas e até mesmo dos criminosos. Especificamente, dentro dessas leis, há essa proteção. E quando o policial não faz isso, ele poderá responder por isso. Mesmo maior de idade? Não, qualquer um. A lei de drogas, por exemplo, a lei de drogas não pode exibir. Não basta que eles escondem a... É, é. Agora, se o policial estiver conduzindo um criminoso e a televisão... Conseguir flagrar... Conseguir flagrar, o policial não vai impedir, não vai ter pena. A polícia pode se tornar uma linha de frente da civilização. Porque esse clamor de violência é um grau perigosíssimo da barbárie. Quando ocorrem linchamentos, quantos já ocorreram que havia um erro de culpa? Não era culpado pegar a pessoa porque aquela malta, de repente, se tomou de uma paixão furiosa e justiciou alguém que não foi apurada a culpa. Então, é claro que isso aumenta a responsabilidade da polícia porque a atitude dela não pode corresponder a essa passionalidade diante do crime. Ela é o Estado que tem que agir com rigor e serenidade. Então, esse tipo de clamor é uma doença cultural. Esperar que o cidadão vá justiciar. Significa que a civilização desabou e voltamos à época do TACAP. Vamos agora ao ponto final com o FCDL, SPC, FACINEP e GIMO. Doutor Paulo Flávio Ledor, seu ponto final. Hoje começa oficialmente a Olimpíada. Então, eu quero fazer uma... Você já disse várias vezes aqui, não? É Olimpíadas, né? É. Está começando... Os Jogos Olímpicos é a Olimpíada. Repetitio Mater Studiorum. Tá? Repetição é a mãe dos estudios. Então, é Olimpíada. O conjunto de Jogos Olímpicos chama-se Olimpíada. Eu só posso dizer Olimpíadas quando eu quiser me referir a mais de uma edição... Plural. A mais de uma edição dos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas deste ano e a anterior. Aí sim, eu estou pluralizando. Se não é Olimpíada. E boa Olimpíada para todos. Mas sabe, Paulo Sérgio, uma expressão que me dá uma câimbra no dodeno é Jogos Paralímpicos. Quem inventou essa expressão infame? Quem falou pela primeira vez esse erro semântico gravíssimo? Convenção Internacional que o Brasil, lamentavelmente, aceitou. Ele não precisava ter aceitado. Para que houvesse uma linguagem única. O Paralímpico. É, perfeito. No auge da crise que encaminhou para os extertores e o governo Dilma, ela foi, inclusive, mandada tomar naquele lugar, em estádios no Brasil. Então, houve expressão disso. Agora, há no Brasil o fenômeno fora Temer, que acompanhou a tocha, que está nas redes sociais, que está em muitos pontos. Todavia, há uma vigília muito diferente diante dessa atitude. Então, há vários indicadores de que se prepara um fora Temer para a abertura das Olimpíadas, que deixa o presidente interino em estado de pânico e que, por sua vez, leva forças de repressão coercitivas, diante dessa expressão, uma expressão política, que naquele momento foi tolerada, inclusive, reproduzida pela mídia. Então, teremos logo a seguir esse espetáculo. Espero que seja muito bonito. É um desafio cultural para as nações corresponder ao que os anteriores produziram de espetáculo. Então, temos que nos empatecer disso. Não sei se o Wesley Safadão vai dar conta da responsabilidade, o Anitta. Mas há também esse fenômeno que caracteriza o momento político atual do Brasil e que está ali presente naquele cenário. Hoje, no Rio de Janeiro, houve inúmeras manifestações e que colocam outro desafio. Como, nesse estágio atual da política brasileira, vai-se adotar uma atitude democrática diante da liberdade de expressão que temos e que temos que lutar por ela? Olha, não sei se vai acontecer ou não qualquer manifestação contra o Temer. Mas, se acontecer, seguramente nós não vamos ouvir na televisão. Eu acho que já há uma prevenção que é erguer o som do auditório, que está programado. Mas, enfim, hoje tem Mídia Ninja, tem outros meios, tem outras formas de saber. Doutor Buda Mestre, o seu ponto final. Bom, eu também quero, assim como nós falamos das dicas de saúde, lembrar sempre que a pessoa que trata qualquer problema de saúde, ela deve, além de tomar o seu remédio regular, fazer só a parte. A sua parte significa procurar manter peso, controle alimentar, fazer sua dieta saudável, caminhar. Isso agrega valor e tem efeito similar ao remédio. Muitas vezes a pessoa acredita que só tomando aquela pílulazinha está protegida. E fazer três horas de academia, como faz a Vera Armando, vale a pena? Excelente. Não é demais três horas? A recomendação... Todos os dias? A recomendação é 150 minutos por semana. Ah, por semana? Você pode fazer 50 minutos, 35 vezes. 5 vezes, 30 minutos. A Vera faz 180 por dia. É, não, aí talvez, casos especiais, pode ser, a Vera precisa manter o corpo e tal. Sim, sim, sim. Ela tem que comer churrasco todos os dias. Mas assim, como regra para a orientação de saúde à população, porque, inclusive, são casos pontuais. Mas você acha que faz bem, doutor Buda Mestre? Hein? Acho que faz bem três horas de... Não, mal não faz. Agora, não se deve fazer isso para que todo mundo... Porque aí nós vamos fazer do impulsivo. As pessoas não vão fazer. Isso eu não consigo, eu não faço. Então, faça uma recomendação. Que a Organização Mundial de Saúde recomenda, e todas as diretrizes recomenda, 100 segundos por semana. É suficiente. Fizando isso, você estará... Secretário Vantuir Jacinio, olha aqui, tem tantas questões para o senhor aqui. Boa noite, Paulo, Sérgio Bancada, e especialmente secretário. As guardas municipais da segurança, vamos avançar nesse sentido? Ou o momento é crítico e não dá para fazer? Mas acho que ela deve ser bem-vinda. Alexandre Carvalho Rodrigues. As guardas municipais já têm policiamento, já têm atribuição de policiamento preventivo. E nós estamos trabalhando para incorporá-las dentro do sistema integral de segurança pública. Mas as minhas palavras finais é para dizer que segurança pública é uma corrente composta por quatro elos. O elo da família, o elo da educação, o elo da assistência social e o elo das polícias. Quando esses elos vão rebentando, rebentam nas polícias. E as polícias estão trabalhando muito bem no Rio Grande do Sul para proteger a nossa sociedade. O Ricardo Vieira Martins aqui, acho que o governo cumpriu o comprometido com a segurança. O inicial de brigadiano será de 5 mil reais em 2018. Então, acho que está havendo até pouca cooperação deles. É isso, senhor presidente? Os policiais neste dia 4, aqueles policiais que estavam escalados para trabalhar, todos trabalharam e com responsabilidade. Então, de modo que a forma de medir o trabalho das polícias é através da quantidade de prisões que ela faz. E nós, mês a mês, dia a dia, estamos aumentando as prisões e esclarecendo aqueles crimes de maior ou menor complexidade. Valdemir Edson Leman. Os presídios devem ser privados, as empresas que os construírem aproveitem a mão de obra dos apenados, remunerando-os e tirando este peso da sociedade. Se quer trabalhar, trabalha. Se não quer, não trabalha. Não tem obrigatoriedade de trabalho. O tratamento penal, ele é composto por trabalho, educação, assistência social e religiosa. Esse é o tratamento penal para socializar ou ressocializar para que haja a reinserção social. Então, esse é o trabalho que tem que haver e o objetivo, o grande objetivo da SUSEP. Bárbara Santos, é que tal construir um presídio em cada estado, exclusivamente para quem cometer homicídios, ficar cinco anos preso para depois ir ao julgamento? Bota na cadeia e depois vamos julgar. Matou alguém, já vai aí. Aí nós vamos estar atingindo o direito de defesa. O que tem que acontecer é que as penas aplicadas sejam cumpridas integralmente. A arte salvará o mundo, Dostoiévski, escritor russo, todo o poder aos artistas. O Barcelos Adipelotas. Ele levou lá, é essa a mensagem. É? Bacana, né? Assinamos em cima e embaixo para todos os atos. E olha, infinidade, que infelizmente não dá para atender a todo mundo. Eu vou pegar uma aqui, fala para o secretário que o Moro, como é? Não, fala para o secretário de segurança que precisaríamos mais muros no estado. Alusão ao juiz. No estado, o Brasil como um todo. No Brasil como um todo. Olha aqui, ele está dizendo aqui, a Lisandra Dini, que no Morro Santana houve toque de recolher, sim. Mas de quem? O estado deu toque de recolher? O estado não deu nenhum toque de recolher, é o contrário. Quem deu foi os bandidos. É, foi os bandidos. Com relação ao Moro, ele faz um trabalho diferenciado de uma prestação de serviço muito grande. Acompanhado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Obrigado, meus queridos amigos, meu empresário Francisco Márcio. O sucesso lá com a Piaf, que é uma referência. Eu, por exemplo, passei a minha vida inteira ouvindo Piaf. Ela mexe comigo. Tu já viste a tumba dela no PR Lachese? Não. É uma das grandes, é a mais visitada do PR Lachese. Ela é do Allan Kardec. Doutor Paulo Flavledur, obrigado. Oi, em paz. Doutor Luiz Carlos Bodanese, meu zagueiro preferido, zagueiraço. E o doutor Vantourinho Jacinto, que joga bola, joga bem o doutor Vantourinho Jacinto. Agora já estou no esporte. Ele, general Denardi, bom de bola. Ele, o general Denardi, o general Elito. Três caras, bom de bola. O Denardi, eu não joguei com ele ainda, mas com o Denardi, com o Elito, já joguei. Bom de bola. Muito obrigado. Vem aí a Vera Armando com aquele... Aliás, a Vera Armando, três horas por dia de academia, só pode ser assim. Um exemplo, um exemplo. Ela fala com o Jornal da Pampa, Porto Alegre, Pelotas, de nossas retransmissoras ligadas aos nossos geradores e mais o Jornal da Pampa, lá de Carazinho, Santa Maria e 106 retransmissoras. Muito obrigado, bom fim de semana, boa abertura de Jogos Olímpicos, boa abertura de Olimpíada e até segunda-feira. Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.